Ora, muito bem-vindos, meus amigos, daqui fala Xinox, e este é o 13º episódio de Metro Last Light, o sucessor do Metro 2033, mas isso toda a gente já sabe, não é? Nós estamos no 13º episódio, 13º, portanto, se estás a seguir a série já sabes perfeitamente disso. Ok, fim de semana, estou de folga, hoje é domingo, dia 20 de abril, acho que é 20 ou 21, portanto, só para vocês terem uma noção de quando é que o episódio foi gravado, e o dia que supostamente deve ser hoje vosso, eu não sei quando é que isto vai cair, talvez em maio de 20 de maio, se calhar daqui a um mês, Porque neste preciso momento, apenas foi lançado o 9º episódio do Metro 2033, ainda a série passada. Vejam só a antecedência com que eu faço as coisas, pois é, quem não tem muito tempo tem de agendar as coisas desta forma. Eu espero que esteja tudo bem com vocês, no último episódio o que é que aconteceu? Nós então, finalmente, conseguimos chegar próximo dos nossos amigos, e isto é uma espécie de outpost, ou seja, eu transmiti a mensagem de boca em boca, que tinha sido preso, andava a ser perseguido, blá blá blá, e então, os meus amigos, não é Ana, que era aquela que veio comigo em missão, Aquela missão principal, que era derrotar a sombra, a última sombra vivente, que aconteceu no primeiro episódio, eles então arranjaram maneira de fazerem um X-Cort, resgatarem-me através de um ponto médio, ok? Nós ainda não chegámos ao Bruce, caso, ok, é a zona aqui, ok, temos de chegar aí, só que esta é uma espécie de ponto médio, onde eles me vêm então dar ajuda, Mas chegámos até lá, e informámos todo o quartel da situação que se está a passar, ok? Vamos então avançar e ver no que dá, aqui, a esta situação é só alguma coisa, tá? Ok, chega. Está tudo fechado. Por favor, um mercantil de pesquisa viajante parou aqui pela noite, então você poderia olhar o seu mercantil. O que é uma ótima ideia, garota? Ajuda um velhão a sobreviver os tempos difíceis, achar algumas armas. Então, o que está acontecendo? O nosso time está no movimento, deve estar aqui dentro da hora. Ótimo. Ok, portanto, eu estou à espera que chegue uma espécie de equipa avançada que nos vai ajudar a ir até à próxima secção. Sánia, o que está fazendo no ar? O que está fazendo na internet? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Por 10 anos, nada, mas status. Então, no último mês, eu consegui em St. Petersburg. Eles sabem de nós. Então, eles estão lá com um avião, um pequeno, causou uma verdadeira comorção. Ah, isso é uma antiga notícia. O que você ouve de Nova York e Londres, ah? Eu não tenho certeza. O que é esta cidade no norte? O que é a minha arma? Porque eles não estão fazendo a arma. Algumas pessoas sobreviveram a arma. Eu falei para eles. Os barbaristas estavam colocando caos na água. Mas eles ainda estão mantendo a arma. Você é um grande lixo, Sánia. Hahaha. Você poderia escrever coisas sobre a arma. Estão calados! Chatos. Ahn... Ok. Esta é a nossa shotguns. Deixa eu ver o que a gente pode pôr aqui. Não. Tá bom. Agora, vamos personalizar a nossa... Sniper. Deixa eu ver se dá... Hã? Uma arma mais pesada. Não percebi bem o que é isto. Qual é a... Hã? Uma arma mais pesada. Uma arma mais pesada. Não percebi bem o porquê. Mas... Não faz mal. Vamos avançar. Vê o que é que se passa aqui. É esta? É esta? Vamos pôr esta cena. Uma arma mais pesada. Uma arma mais pesada. Não tem ideia de como é que era. Eles até sobrevivem as bombas de nuclear. Algumas pessoas da igreja morreram aqui durante a guerra. Mas... Eles... Eles desapareceram. Poder ter ido para os tonelos principais. Ou... Veja... Veja... Apenas... Olha... É... De espaço. Isso é um novo bloco. Eu sei a sua voz... É uma arma. Porra... Não posso colocá-la... Espere um minuto... Poder ser... Oisnitski? O que é isso? Meu Deus! Ui! Eu vou levar com uma... Eu levei com uma cruz na cabeça, meu! Vale é que não sou vampiro! Senão teria sido morto! Eles estão a matar todo mundo! Você... Verdade... Traitor! Ah não! Que surpresa! Eu não sou traitor! Eu nunca te salvarei no primeiro lugar! Nós vamos voltar a levar! Não! Move! As notas! Não diz nada! Diário! Nada! Ok! Algo bastante estranho aconteceu! Eu não entendi bem! Ai meu! Eles mataram o pessoal todo! Oi! Está vivo! Já não! Oi! Estou a pegar fogo! Estava a mexer a boca! Vocês viram! Está vivo! Estás vivo! Estás vivo ou estás morto? Está vivo! Meu! O gajo está indo sair daqui do fogo que estão começando a derreter! Mano! O gajo está vivo! E os outros! Ok! Fazendo aqui um ponto de situação! Eles falaram das catacumbas que era um sítio onde as pessoas se refugiaram durante a guerra! Um sítio que dá... Pronto! Há uma ligação aqui da igreja a essas catacumbas! Mas pelo que eu percebi isso não me parece um sítio muito bom! Porque as pessoas desapareceram! Depois falaram de uma big moma! Um bicho! E entretanto! Apareceu este traidor que eu não sei quem é que ele é! O Invinsky! Não sei! Sinceramente não me recordo dele! Minha! Fala! O que... Mãe! Um bicho! Um bicho! Um cão! Um bicho! Você sabe que alguém está indo para o nosso furo! O que agora do que é? Um bicho! 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 Ok, olha, vocês viram este flash que deu depois de termos ouvido a transmissão? Eu acho, não tenho certeza, mas isso tem a ver com os finais, ou seja, quanto se calhar mais coisas a gente analisarmos destas, mais o nosso final pode ser bom ou mal, pelo menos é o que eu acho, eu acho que isto tem a ver com o final. Bom, portanto nós ficamos a saber o mesmo, a Ana foi raptada por este tal coisa que lhe chamam de traidor, para chamarem de traidor é porque ele já nos serviu, o nome não me é estranho. Espera aí, eu não estou a gostar disto, o que é isto meu, o que é isto? Olha, eu não consigo ligar a banterna, não estou a gostar disto, não consigo ligar a lanterna pessoal. Ah, bom. . Plaio de lova. . . Tchau, tchau. Olha, voltou. É meu, eu não gosto deste sítio. Isto é um elevador para baixo, não é? Ou seja, a gente vai descer mesmo nas catacumbas. Mesmo no meio da... Meu Deus. O que é que está a acontecer? Eu espero que estas respostas se respondam rapidamente a todas estas dúvidas. Eu acredito que isto muito em breve as coisas vão começar a fazer sentido. O que é que está me ouvindo? O que é que está me ouvindo? Oh, oh. Vai haver combate. Noon! Não! Não, não, não! Ui! Não, não, não! Não, não, não! Não, não, não! Malo, estupido! Não, não, não! Larga! Larga a mão! Pumba! Zau! Ui! Não, não! Larga! Larga a mão! Pumba! Ok! Eu... Não me estou a sentir muito seguro aqui nesta zona. Mano, o que é que se passa com o meu rato? Eu não me quero mexer para o lado direito. Ui! Nem que eu estou a fazer. Ui! Tive o envio. Ui! A rifle é muito poderosa, apenas de ter poucas balas. A gente não tente seguir com a shotgun. Não! Eu vou pôr aqui mais energia nesta porcaria. Eu vou pôr aqui. Está aí um bicho. É um rato. Oh meu Deus. Ok o caminho agora bifurca. Vamos direita e esquerda. Mas para onde ir? Isto aqui é muito aberto. Isto aqui. O que é que ele está a fazer? O que é isto? O bicho está possuído. Aquilo seria uma animação de comer. Mas ele está a... Estorpar ali um cadáver. Ok. Eu não sei porque eu neste sitio não me sinto muito segura de disparar contra os bichos. O que é isto? A gente vai tentar ignorar. Não sei. O que é isto? O que é que eu fiz? O que é que eu fiz? Isto. 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 O que é que são estes altares do que estas porcarias. Meu, eu fiz isto tipo bem instinto, eu só queria dar a luz, eu não queria acender nada. Ok, então esta gente não pode acender porque não tem fiozinhos. Isto será que é um puzzle? Mano, parece que está aqui qualquer coisa por trás destas paredes. Ok, acho que a gente vai abandonar aqui. O que é isto? Mano, este sítio está a ser o pior nível do jogo. Eu não gosto, é super sombrio. E o problema é que a gente não pode ligar onde já podemos. Ah, isto era o sítio da bifurcação de há bocado, recordam-se. Então temos de ir a matar aquele bicho. Agora espera ai. Deixa-me ver como é que funciona estas... Isto mata mesmo. Não mata direto. Repítulo meine errores para que só estou aqui, pois está focused aqui, porém? Olha o bicho, tem m... Tem rabo. Se sabe que eles eram, sei lá nah... Já tenho um coloque nesse embate. lassen! Não! Chegaste o cheio de fome! Umas MTSHOT. Que é a arma que eu neste precisamente confio mais. Mais poderosa. Deixa a ver como é que eu estou a metralhadora. A metralhadora também tem muita bala. E a terra de destino. Estou a metralhadora. Chegou-se? No ar. O que é isto? Não! 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 Não, Não... Não! saying! Cara... aças para o Rato! Eu não consigo venir! O que é que se passa, eu não consigo virar, oh, o rato, eu tenho de arranjar um tapete para o rato. Deixa-me aqui limpar um bocado esta, está quieto meu. Não sei se é que o rato cede a mesa, a mesa está mais áspera aqui neste sítio. Que bocaria, agora já vai bem. Não, o que é que se passa, uma faca. Segura é. Vamos ao porta levadiça. Olha, tiros meu. É tiros, é tiros, é tiros. Será que é a Ana? O que é que eu tô? Ah, estou a descer... Ai, sabe que era daqueles coises... Não é... Olha... Estão a ver a velocidade com que ele tá virar pra direto? Olha aí! Aqui trava. O que é que aqui trava? O que é que se passa aqui? Por isso é que eu não jogo bem Battlefield. Tem que arranjar um tapete para o rato. Amém. Está bem, está bem! Uh oh, uh oh! Não, não, não! O que é isto, meu? O que é isto, Verde? Meu, não sei o que é esta poça. Ih, meu, o que é isto? Mano, o que é que porra é esta, meu? Meu, quantos bichos é que estão aqui debaixo? O que é isto? São bichos diferentes? Estão cada vez pior o jogo. Olha lá. Estes são cadáveres que já estão aqui há muito tempo. Já está mesmo a decompor a situação. Ok, é para subir por aqui? Oi, oh, oi... Oi, oi, oi... Oi, oi. O que é isto? Ui, é a metralhadora Tá bem, agora vai, agora vai. Oh, ui, não, 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 não! Ui, a faca é boa, meu. Onde é que eles estão? 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 Ok, eu tenho de arranjar um modo porcario O que é aqui? Perdão, aqui dá? Não, aqui é uma porcaria Ok, no próximo episódio eu arranjo Como é que isto funciona? É mesmo aqui Não, não, não Não, não Ok Ok Agora Pronto Não 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 Ah, deve ser o elevador a descer e eu tenho de matar dois bichos até isso acontecer Não é? É típico Deixa ver Já desceu? Está a descer Uiuiuiuiui Doe Não 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 Eu Estou com 8 balas de shotgun Oito! Ah, agora estás com medo, não é? O que é que acha preciso? Ok meus amigos, vamos então ficar por aqui Ainda bem que gravou e tudo Mesmo para o suspense É como eu vos disse há bocadinho Há muitas dúvidas que estão a parar no ar Eu não sei quem é esta personagem que atraiçou O nome não me é estranho Eu não sei para onde é que eles foram levados Não sei quem é esta big moma Mas suspeito que seja um boss Portanto é isso aí Fica as cartas lançadas Mas viradas ao contrário O próximo episódio a gente saberá mais Está quieta Ayrton, não mexas nisso Tu não sabes o que é isso, não mexas nisso Está fixe Eu tenho de ver as animações que ele faz nas armas É isso aí meus amigos, um forte abraço para vocês E a gente se vê no próximo episódio Até mais Tchau Tchau Tchau